Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito, Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre Santander lança novos cartões exatamente assim você que é MEI, você que é PJ, chegou a sua vez é sobre esse assunto que iremos tratar aqui no canal hoje A assessoria de imprensa do Santander Brasil mandou uma nota para o canal, vamos a ela então, veja São Paulo, 8 de novembro de 2021, nota da assessoria de imprensa o Santander lança nesta semana o cartão de crédito MEI uma solução exclusiva para microempreendedores individuais com condições mais aderentes ao segmento um dos objetivos é auxiliar o cliente na organização financeira que normalmente se mistura com o orçamento pessoal ampliando a oferta de produtos que fazem mais sentido ao negócio o banco fechou a parceria com grandes atacadistas para dar descontos em compras com o cartão oferece anuidade zero a correntistas que tiverem gasto mínimo de 100 reais por mês na fatura ou cadastrarem a chave Pix com o CNPJ o cartão chega para atender uma demanda dos microempreendedores que busca uma alternativa para organizar os gastos do negócio como compra de estoque, pagamentos de alimentação, gastos com transportes entre outros sem misturar com gastos pessoais nossa intenção é mostrar que é possível separar os bolsos e começar a pensar mais como pessoa jurídica o cartão Santander MEI oferece descontos em compras relacionadas ao negócio além de incluir o cliente no segmento correto facilitando o acesso a serviços financeiros voltados a empresas afirma Rogério Panca, diretor de cartões do Santander um dos diferenciais do produto é dar desconto em compras de materiais de insumos os primeiros parceiros como o SANS Club, Sumirê e Vila Varejo foram escolhidos por fazerem parte dos segmentos em que os microempreendedores mais atuam no Brasil como salões de beleza, lojas de acessórios e roupas serviços de obras, de alvenaria, bares, lanchonetes e restaurantes entre outros além disso, oferece desconto em produtos de informática e cursos de formação profissional por meio do Shopping Esfera www.shoppingesfera.com.você o cliente pode ter cashback de até 10% e acessar outras promoções em mais de 40 parceiros comerciais o novo cartão atenderá empresas enquadradas como MEI e dará direito a mais dois cartões adicionais o limite pode ser gerenciado pelo aplicativo e é avaliado conforme o relacionamento com o banco e nível de adimplência o Santander MEI vai compor o portfólio de cartões empresariais que até então atendia empresas com maior faturamento e estará disponível para todos os clientes Santander a contratação é feita por meio da abertura de conta corrente do segmento PJ e que pode ser feito de forma 100% digital pelo site do banco ou nas agências com isenção de até 3 meses no pacote de serviços 5 dias sem juros no cheque especial pagar e receber com PIX nos canais digitais e solicitar a máquina de cartões GetNet com a melhor condição de mercado para MEIs é possível ainda acompanhar tudo sobre a conta e cartão de forma digital no aplicativo Santander Empresas de acordo com o Franco Fazoli, diretor de empresa de Santander o cartão MEI foi pensado para apoiar os empreendedores que precisam de limite e fôlego para administrar seu negócio o objetivo é dar condições para que ele abasteça seu negócio com compra de matéria-prima e insumos organizando suas despesas utilizando o cartão de crédito explica executivo o cartão também permite a concentração e a organização das despesas em uma única data com vencimento da fatura que propicia até 40 dias para o pagamento de uma compra realizada ou seja, um respiro a mais para o fluxo de caixa completa os clientes contratarão também o programa Avançar plataforma de qualificação de micro e pequenos empreendedores e desenvolvimento de negócios gratuitamente acessando www.programaavançar.com.br e mais informações www.santander.com.br barra cartão traço empresarial relação com a imprensa Santander o cartão MEI é bonito, né? tem o cartão empresa, gold e plástico e o cartão MEI, contactless, né? já vem com a tecnologia contactless por aproximação pague por aproximação com o seu cartão e eu convido vocês a assistirem nossos vídeos a curtirem nossos vídeos não pode deixar aquele like se você quiser também nós temos o clube do canais o clubinho do nosso canal cartões de crédito, alta renda temos as versões iniciante, pleno amo alta renda sou Black Card Luxo onde o Black Card Luxo leva você para o grupo do WhatsApp onde você pode falar comigo tirar dúvidas, informações no nosso WhatsApp para o grupo Black Card Luxo já os membros tem e-mail exclusivos para falar comigo também uma vez por mês uma live exclusiva somente para membros além de notícias informações importantes que só os membros tem também legal o Santander pensar assim, né? os MEIs também ter a possibilidade de ter um cartão de crédito poder usar o que é pessoa física pessoa física o que é pessoa jurídica pessoa jurídica e assim separar as despesas você terá o que é de pessoa física eu gasto com pessoa física o que é pessoa jurídica eu gasto com pessoa jurídica assim eu tenho um controle maior imagina assim tudo que é de jurídica você gasta no cartão jurídica tudo que é física você gasta na física no final do mês você sabe quanto que a sua empresa gastou usando o cartão de crédito e quanto que a pessoa física usou com o cartão pessoa física então você tem o controle mais didático com os cartões PJ e cartões pessoa física, tá certo? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo aqui no canal Cartões de Crédito e Nota Renda. Caso vocês queiram pedir o cartão, abrir uma conta do Santander, só clicar aqui embaixo do link, tá certo? Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Vamos para os abraços, então? Antônio Martins, um grande abraço! Diário da Mica 2020, um grande abraço! Daniel Alves, um grande abraço! André Cardoso, um grande abraço! Diversos Abril, um grande abraço para você também! Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Até o próximo! Fique com Deus! Fique com Deus! Fique com Deus! Fique com Deus!